e olha que interessante galera aqui no canal Bueno Drone e nós nunca vimos essa máquina trabalhando essa máquina ela tá levando bastante terra no meio ali dela olha que interessante e que ela vai fazer com essa terra vamos acompanhar galera acompanhe comigo a primeira vez que essa máquina está funcionando que nós conseguimos flagrar ela funcionando parece que ela faz ali meio que um oito ela levantou um ferro ali galera o que que ela tá fazendo ali vamos se aproximar um pouco mais da máquina puxar aqui no zoom parece que tá caindo terra está caindo terra galera olha que legal ela tira a terra lá de baixo e traz a terra aqui para cima ela já vai despejando a terra no formato uniforme que interessante galera Fala pessoal tudo bem com vocês Bueno Drone na área trazendo para vocês mais um voo estamos sobrevoando a cidade de Guarulhos Trevo de Cumbica ou Trevo Jacopêssego galera estamos aqui para fazer as as atualizações das obras tanto o trevo de bom sucesso quanto o trevo de Cumbica galera no sábado trouxemos um voo do trevo de bom sucesso mostrando o acesso ao trevo se você não assistiu esse vídeo volta agora no nosso canal depois desse voo aqui volta lá no nosso canal nosso último vídeo chamado acesso liberado galera fazendo esse voo aqui hoje no trevo de Cumbica ou trevo Jacopêssego vimos aqui algumas evoluções aquela máquina tá ali naquele aquela rotatória que já tem bastante tempo que essa rotatória tá sendo feita essa máquina de esteira fazendo esse esse corte né que no caso vai passar a tubulação de água galera eu ouvi um vereador de Guarulhos dizendo que essa obra tá demorando mais porque estamos vendo essa tubulação para que não haja enchente e tem toda razão né porque aí é uma parte bem baixa se vocês repararem aí os dois lados são alto e aí água ficaria toda empossada aí na parte de baixo então tem que ter esse carinho tem que ter esse cuidado para que não haja enchente né galera queremos uma obra bem feita e nós não queremos outro problema na verdade galera essa outra máquina foi voltando de ré estamos aqui acompanhando as obras do trevo de Cumbica ou trevo Jacopêssego galera e esse túnel aqui tá ficando bacana eu achei que isso ia ficar um pouco mais baixo e olha a altura que legal vamos abaixar aqui um pouquinho mais o drone e até que ficou alto né galera vai conseguir passar um caminhão alto aí tranquilamente aí tem facilmente quatro metros de altura galera ou seja não vai atrapalhar o asfalto já foi aplicado ou seja nós já estamos aí no na reta final né galera olha que bacana o asfalto já foi colocado no outro lado esquerdo esse outro lado aí falta ainda aplicar o asfalto acredito que nós já estejamos aí próximo de finalizar essa obra galera final aí de junho julho aí já deve ser entregue essa obra a população o pessoal ele tá mexendo numa ferragem ali amarrando o arame puxando aqui no zoom olha que bacana galera quatro operários trabalhando ao mesmo tempo e o outro ali só olhando só observando só dando palpite mas é bacana né galera todo mundo trabalhando ali juntinho ali para para um bem comum fazendo esse voo agora quinta-feira dia 18 de abril no dia de frio aqui em São Paulo aqui em Guarulhos atravessando aqui a rodovia Dutra nós vemos aqui outra rotatória que já está com asfalto também bacana ali o acesso à rodovia Dutra aqui vai sentir São Paulo vamos ver como está do outro lado do túnel galera vamos aqui baixando aqui um pouquinho nosso drone deixando ele baixinho e eu posso dizer a vocês estou vendo uma luz no fim do túnel tirando a brincadeira é verdade galera estamos vendo aí uma luz no fim do túnel será que vai resolver o problema do nosso trânsito galera será que vai resolver o problema ali do trevo de um bom sucesso eu acredito que sim torço para que isso aconteça porque todos nós seremos beneficiados né galera o que você acha você está embarcado no drone DJI Mini 4 Pro o sapinho inteligente dos ares galera e aproveitando esse momento peço para você que não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa um comentário deixa o seu joinha falar para mim o que você está achando dessa obra o que você acha que vai melhorar eu acho que vai ficar bacana galera eu acho que ficar legal ajude-nos a impulsionar esse canal quando você dá um joinha quando você faz um comentário o youtube entende que esse vídeo é bacana e vai levar esse vídeo mais para frente olha outro motoqueiro galera que é normal passar motoqueiro né é normal o nosso último voo nós seguimos um motoqueiro que passou no meio da obra mas vejo aí que é normal normal galera olha que bacana as máquinas trabalhando aqui olha que legal olha que interessante galera uma máquina empurrando a outra é isso olha que interessante a máquina de esteira está ajudando a empurrar a outra máquina mas olha só tá carregando bastante terra essa máquina da frente em galera imagina o peso imagina tonelagem que tá essa máquina da na frente ali e a máquina traseira ali ajudando a empurrar que bacana que legal bacana galera conseguiu pegar o impulso vamos acompanhar essa máquina aqui eu sempre vejo essa essa máquina ainda assim nós passamos por cima dessa máquina só que ela sempre tá parada a gente nunca viu essa máquina funcionando não não aqui no canal Boenodrone nunca vi essa máquina funcionando olha que interessante que estranha que essa máquina aqui esquisita vamos acompanhar ela tá levando ali bastante terra ali no meio vai ter um oito ali que ela faz um uma volta ali ela levantou alguma coisa vamos puxar aqui um zoom para a gente ver porque que ela levantou aquele bracinho ali olha que interessante galera tá caindo terra observe está derrubando terra ou seja ela tá nivelando a terra tá aqui na terra lá de baixo olha que interessante tem aquela outra pá ali dentro tá empurrando a terra para sair daí de dentro que bacana ela pega a terra lá de baixo e deixa a terra bem retinha ali em cima que bacana galera que bacana eu procurei com alguns operários aí eles não quiseram me falar o que é que vai ser nesse espaço falaram que não só sabia mas acho difícil eles não saberem né mas eu acredito pelo espaço que tá sendo aí eu acredito que vai ser algum parque né galera e é bastante máquina trabalhando olha essa máquina você lembra dela nosso último voo nós passamos do lado dela e me chamou atenção essa parte traseira como se fosse uma fita um rolo ali de fita e eu não sabia para que servir essa máquina e parece que ela tá funcionando e nós vamos chegar bem próximo a ela aqui para a gente poder ver se ela tá trabalhando para que a gente possa descobrir o funcionamento dessa máquina tá vendo aquelas fitas ali atrás da máquina bastante fita né galera bastante fita olha que interessante não no solo ali no barro bastante peças né bastante marca ali de fita será que é aterrada essa peça será que eles colocam essa fita para dentro da terra e corta que estranho vamos fazer um gírio aqui bem bem leve eu não tenho um plano do ano aqui lateralmente bem suave bem tranquilo eu tô fazendo presença nessa máquina eu gostei dessa máquina deixei essa máquina bem bonita ali os operários que estão fazendo será que é hora do café galera estão tomando café ou tomando uma água puxa aqui no zoom bem devagarzinho aquela garrafa azul ali eu acredito que deve estar tomando uma água viu né galera que é uma que é uma água e se vou tá sendo feito por volta de duas horas da tarde volta a dizer a vocês uma tarde fria uma tarde com bastante garoa não tá calorzão olha que interessante essa máquina galera que interessante parece que ela tá funcionando né olha olha que interessante olha o operário cortou vamos ver se ela vai trabalhar novamente para poder ver do do começo galera várias partezinhas brancas que tá sendo injetada no solo o operário está ali cortando ali tá encaixando show distância o operário traseiro ele tá segurando a fita vamos acompanhar galera o operador ele fechou a porta da máquina vamos acompanhar a que interessante né máquinas que a gente talvez nunca tenha visto eu particularmente nunca vi uma máquina dessa não sei nem para que serve você que trabalha com grandes obras sabe o que significa olha que interessante galera tá enxertando essa fita do solo tá levantando subiu o operário tirou acho que não funcionou hein galera você que trabalha em grande obra já trabalhou sabe para que que serve essa máquina sabe para que serve isso deixa no comentário tira essa dúvida aqui pra gente galera que interessante né cada um cada obra tem o seu o seu porquê né cada máquina tem o seu porquê aí com certeza tem uma lógica certeza não iria estar fazendo isso à toa olha que interessante galera tá vendo tá percebendo o ferro ali ó tá entrando na terra indo até o fundo tudo indo bem profundo mesmo o trator ele chega até levantar a máquina chega até levantar ali a esteira agora tá levantando levantou a fita ali operando bem e corta olha que interessante que bacana sensacional gostei gostei galera gostei vamos lá vamos dar mais uma volta aqui na nossa obra para a gente ver como que como que tá acontecendo aqui as obras como derivando aqui o drone vamos girando galera eu espero que vocês estejam gostando do voo galera espero que estejam gostando aqui dessa obra desse nova atualização né nós trouxemos um voo aí aproximadamente uns 10 dias atrás e trazendo agora novamente atualizações das obras mais duas máquinas iguais aquelas que leva a terra puxar no tom aqui tô mexendo aqui estão fazendo manutenção nessa máquina a gana show vamos dar mais uma volta galera estamos chegando aqui ao final do terreno e que terreno grande né galera aí vários caminhões parado máquina parada sensacional maravilha galera que obra gigantesca que lugar grande olhando por cima nem parece que é tão grande né mas é gigantesca essa hora galera esse trator aqui está amassando essa terra porque provavelmente será aplicado uma grama essa terra para deixar mais bonitinha para deixar um paisagismo mais agradável né ela tá amassando ali a terra olha que interessante galera que interessante você está embarcado no drone DJI Mini 4 Pro o sapinho inteligente dos ares galera que drone fantástico que drone sensacional e peço para vocês mais uma vez se inscreva no canal deixe seu joinha deixe um comentário que isso nos ajuda bastante galera nos ajuda bastante o seu comentário o seu like voltando aqui com o nosso drone galera pude observar aqui dois veículos parados e o outro ali ó entrando no túnel observe lá no fundo um veículo entrando no túnel igual a moto fez da outra vez vamos atravessar aqui a via dutra vamos acompanhar vamos ver aonde esse veículo vai galera aqui avenida rodovia presidente dutra ali a rotatória ao fundo o carro ainda não chegou esse lado guardando aqui o carro então vamos virar aqui o drone um pouquinho vamos virando aqui para o lado direito vamos ver se o carro já apareceu o carro ali apareceu vamos puxar no zoom quem será que é galera deve ser algum secretário de obra né é um veículo o toyota corolla é galera eu espero que vocês tenham gostado desse logo espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham entendido aí atualizações das obras temos aí mudanças temos aí que os túneis já estão com asfalto a outra rotatória já está com asfalto aquela parte está bem avançada eu vou ficando por aqui espero de verdade que vocês tenham gostado daqui sete dias eu trago atualização do trevo de bom sucesso e até o próximo voo galera tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí